Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Atom, Empreendimentos e Participações, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos começar aqui pela base anual, na DRE resumida, 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23. Depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período de 2022. E alguns indicadores. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 40,6% de 5.469 para 3.251. Um recuo de menos 2.218. Os custos reduziram 21%. Lucro bruto caiu 41,8% de 5.136 para 2.988. Um recuo de 2.148. As despesas vendas gerais administrativas recuaram 36,7%. Outras despesas, no caso receitas operacionais, recuaram 71,4% de 2.470 para 7.07 mil. Um recuo de 1.763. Com isso, o prejuízo operacional passou de menos 885 mil para menos 1.681. Um aumento de 89,9% ou menos 796 mil. Resultado financeiro líquido caiu 1,4% de 486 mil para 479 mil. Uma queda de 7 mil. Resultado antes dos tributos sobre o lucro. Passou de menos 399 mil para menos 1.202. Um aumento de 201% aí no resultado negativo ou menos 803 mil. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui. 4T22 com prejuízo de menos 685 mil para 4T23 menos 1.459. Um aumento de 113% ou menos 774 mil. Atribuída aos sócios controladores de menos 939 mil para menos 1.373 mil. Um aumento de 46,2% ou menos 434 mil. Então aqui, queda de receita, números aí não muito positivos. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 8,6%. Muito bom, de 2.993 para 3.251. Um ganho de 258 mil. Os custos reduziram 51,2%. Excelente aí, redução de custos de menos 539 mil para menos 263 mil. Um ganho de 276 mil, já que foi uma redução de custos. Com isso, o lucro bruto subiu 21,8% de 2.454 para 2.988. Um ganho de 534 mil. Muito bom aí. Despesas vendas gerais administrativas subiram 36,6% de menos 3.935 para menos 5.376. Um aumento de menos 1.441. Outras despesas, receitas operacionais, passaram aqui de menos 161 mil. Despesas para receitas de 707 mil. Uma variação de 868 mil. Lucro operacional, no caso prejuízo, aumentou aqui 2,4% de menos 1.642 para menos 1.681. Um aumento de menos 39 mil. Resultado financeiro líquido, recuou 13,7% de 555 mil para 479 mil. Um recuo de 76 mil. Resultado antes dos tributos. Sobre o lucro, passou de menos 1.087 para menos 1.202. Um aumento de 10,6% ou menos 115 mil, já que foi um aumento do resultado negativo. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 3T23 com prejuízo de menos 1.140 para prejuízo no 4T23 de menos 1.459. Um aumento de 28% ou menos 319 mil. Atribuído aos sócios controladores de menos 1.140 para menos 1.373. Um aumento de 20,4% ou menos 2.33 mil. Vamos ver aqui então, agora, nos 12 meses de janeiro a dezembro de 2022 para 2023. A receita recuou 40,8% de 35.894 para 21.242, uma queda de 14.652. Os custos aumentaram 89% de menos 909 mil para menos 1.718, um aumento de menos 809 mil. O lucro bruto recuou 44,2% de 34.985 para 19.524, uma queda de 15.461. Despesas vendas gerais administrativas recuaram 16% de menos 25.569 para menos 21.490, um ganho de 4 mil, já que foi uma queda de despesas. Outras despesas, no caso receitas operacionais, subiram de 9 mil para 23 mil, um ganho de 14 mil. Lucro operacional passou de 9.425 para um prejuízo de 1.943. Resultado financeiro líquido subiu 48,6% de 1.324 para 1.967, um ganho de 643 mil. Resultado antes dos tributos, caiu 99,8% de 10.749 para 24 mil, uma variação aí negativa de menos 10.725. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de 10.024 para um prejuízo aqui em 2023 de menos 515 mil. Então, aqui estamos vendo queda de receita, prejuízo operacional e aqui fechou com prejuízo também em 2023. Vamos ver alguns indicadores aqui então. Vamos lá. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 2 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 1,91. PL, últimos 12 meses, negativo em função dos prejuízos, menos 88,29. PSR está um pouquinho elevado aqui, abaixo de 1 estaria mais interessante aí, entre 1 e 2 estaria ok, porém, acima de 2 aí é um PSR um pouquinho mais elevado. PVP, 2,69. Valor patrimonial por ação, R$ 0,71. Ou seja, estamos pagando R$ 1,91 por uma ação que vale R$ 0,71, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando aqui 168,7% a mais. PVP, 2,69 vezes. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 3% em função dos prejuízos. Patrimônio líquido, 3T23 para o 4T23, passou de R$ 18,297 para R$ 16,924. Capital social realizado, 3T23 para o 4T23, permanece o mesmo. Valor de mercado, R$ 45,467. Dividendo nos últimos 12 meses, 16,8%. E o resultado financeiro líquido foi positivo no trimestre, R$ 479 mil. Olá, bancagem, ok aqui. Nada a se preocupar. A empresa possui posição de caixa positiva, dívida negativa, caixa positiva, R$ 19,559, com patrimônio líquido de R$ 16,924. Vamos ver então a variação do valor das ações. Elas começaram R$ 2.024, valendo R$ 2,22, com base na cotação R$ 1,93 aqui em andamento, equivale a uma queda de R$ 0,29 por ação, ou menos 13,1%. Um ano antes, elas valiam R$ 2,75, com base na cotação R$ 1,93, equivale a uma queda de R$ 0,82 por ação, ou menos 29,8%. Elas começaram 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 2,40, fecharam um ano valendo R$ 2,13, uma queda de R$ 0,27 por ação, ou menos 11,3%. Vamos ver aqui então o gráfico, lá no comecinho do ano, dia 2 de janeiro de 2023, R$ 2,40, corrigiu aqui, janeiro, fevereiro também, e aqui a partir de março começou a engatar uma alta aí, né, também antecipando aí já a queda da Selic, porém, voltou a corrigir aqui, tentou dar uma reanimadinha aqui, bastante volatilidade, muitas sombras aqui, ó, uma sombra bem alta, hein, batendo ali R$ 3,53, e aqui passou a corrigir, né, não conseguiu aí engatar muito também o ralizinho de final de ano, embora tenha conseguido aí pegar um pouquinho da alta também, porém, já devolveu aí, corrigiu de novo. Vamos ver aqui então a passagem aí dos resultados neste período aí, a partir de 2023, vamos ver aqui, do 4T22 para 1T23, a receita subiu 88,9% de R$ 5.469 para R$ 10.333, e saiu de um prejuízo de R$ 939 mil para um lucro de R$ 2.521. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 54,9% de R$ 10.333 para R$ 4.665, e saiu de um lucro aqui para um prejuízo de R$ 523 mil. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 35,8% de R$ 4.665 para R$ 2.993, e o prejuízo aumentou 118%, de R$ 523 mil aqui de prejuízo para R$ 1.140 de prejuízo. E aí já observamos 3T23 para o 4T23. No gráfico aqui, observamos tendência aí de queda de receita e queda de lucro também. Vamos ver então os semestres, sempre importante observar semestres. Do 1T23 para 2T23, a receita caiu 58,4% de R$ 14.998 para R$ 6.244, e saiu de um lucro aqui de R$ 1.998 para um prejuízo de R$ 2.513. Do 2S22 para 2S23, a receita caiu de R$ 11.833 para R$ 6.244, e o lucro passou de R$ 211 mil para um prejuízo de R$ 2.513. Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de R$ 24 mil para R$ 14.998, e o lucro passou de R$ 9.813 para R$ 1.998. Vamos ver aqui então os anos agora, fechados aí, R$ 21.22, R$ 2.023, de 2020 para 2021, a receita caiu 8,7% de R$ 30.809 para R$ 28.143, e o lucro caiu de R$ 12.330 para R$ 6.000, aqui menos 8,7% na receita e menos 50,8% no lucro. 2021 para 2022, houve aqui recuperação de receita e um ganho aí em relação a 2020 também, passou aqui de R$ 28.143 para R$ 35.894, um ganho de 27,5%. E aqui 2021 para 2022, o lucro passou de R$ 6.000 para R$ 10.000, um ganho de 65,1%, e aqui estamos observando 2022 para 2023, queda de receita e um prejuízo aí, já observamos os números. Então, está aqui, né, 2023, com números aí não muito bons, então vamos desejar boa sorte aí para a empresa, né, que estava vindo aqui de uma trajetória boa aí, receita, lucro, e aqui, né, deu uma tombadinha em 2023, nós vamos torcer para que seja aí algo temporário e que ela consiga se recuperar, né. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação a Atom, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos, sucesso para a empresa e até a próxima.